Pois é, pessoal, vamos falar sobre o fim do trânsito em julgado em decisão tributária. Isso é um escândalo que muita gente não está se dando conta mais do que isso. Isso é uma clara ajuda do STF ao Lula. Eu vou explicar por que isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Ancap de Bragança, Nathan Drake e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o TSE concluiu o julgamento dos... ele chamou de temas... Como é que é? Temas 881 e 885. Isso foi o nome que ele deu lá. E com isso acabou tendo a decisão de que o Estado pode cobrar imposto de empresas que haviam ganho na justiça o direito de não pagar o imposto. Olha que coisa... isso é sacana, sabe por quê? Porque eles nem modularam isso no tempo. Ou seja, isso vale desde sempre. Se você começou... você ganhou uma ação do Estado, o direito de não pagar determinado imposto, você convenceu o juiz, o juiz te deu a ação dizendo que aquele imposto é inconstitucional mesmo, você não tem que pagar ele, você parou de pagar o imposto. E isso ficou, sei lá, 20 anos, 30 anos assim. Aí agora o STF entendeu que, olha só, volta lá atrás e tem que pagar tudo. Tecnicamente, eu vou tentar explicar pra vocês aqui, o meu público não é um público de direito, né? Então... mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Qual que é a ideia? Aqui no Brasil a gente adota modelo de controle de constitucionalidade misturado. Tem tanto o difuso ou concreto, que é o equivalente ao modelo americano, quanto o direto ou abstrato, que é o modelo austríaco, né? Então, aliás, a Constituição brasileira é cheia disso, as leis no Brasil são cheias disso. O legislador brasileiro, ele não quer saber de pensar, ele não quer tomar decisão, né? Então, chega lá a discussão. Ah, vamos adotar o modelo americano de controle difuso, ou vamos adotar o modelo austríaco de controle direto? Ah, não, vamos fazer um meio termo, adotar as duas coisas e coisa e tal. Tudo na lei brasileira é assim. O pessoal não tem coragem de tomar uma decisão e tudo fica assim. E isso é parte do problema que levou aqui. O que é o controle difuso? O controle difuso é assim. Eu entro na justiça alegando que determinado imposto é inconstitucional para a minha empresa pelo motivo XYZ. E daí, aquela ação corre na justiça e eu ganho a causa. Eu ganhei o direito de não pagar aquele imposto. Porque, né, provei lá para o juiz que ele era inconstitucional de alguma forma. Esse é o controle difuso. O controle difuso, ele pode ser feito por qualquer juiz, tá? Mesmo um juiz de primeira instância pode decretar a inconstitucionalidade do imposto para aquela pessoa. Então, o controle difuso é assim. É só naquele processo para aquela empresa. Ou seja, não quer dizer que outras empresas também tenham esse direito. Não é só você que ganhou o direito de não cobrar aquele imposto porque você provou que ele era inconstitucional naquele processo. Se uma outra empresa quiser também entrar com essa ação, ela pode entrar também. Mas ela vai ter que fazer toda a ação de novo e ganhar isso na justiça e coisa e tal. Então, isso é o controle difuso. Geralmente, ele é mais rápido porque ele anda nos tribunais de primeira, segunda instância e coisa e tal. Só que, paralelo a isso, aqui no Brasil, se criou também o controle de constitucionalidade direto ou abstrato que é feito no STF. E esse controle direto ou abstrato é o seguinte. O STF olha para aquela lei como um todo e vê se a lei é legal ou ilegal. Eventualmente, decreta a inconstitucionalidade dela. Então, imagina esse seguinte problema que aconteceu com vários casos. O governo faz merda. Todo governo faz merda. O que o governo mais faz é merda. Tem gente, eu inclusive estou nesse grupo, que acha que o governo só faz merda. E daí, o governo então criou uma lei que é inconstitucional, cobrando imposto. Aí, o que as empresas fazem? Bom, vão entrar na justiça. Aí, elas entram na justiça pelo processo difuso, no caso concreto delas, e ganham na ação, porque essa ação é mais rápida, é decidida nos tribunais e coisa e tal. Eles ganham direito de não pagar aquele imposto. Ótimo, lindo, maravilhoso e coisa e tal. Aí, o que o governo faz? O governo pega aquela lei e fala para o STF, STF, olha só, essa lei aqui, eu fiz assim, coisa e tal, o pessoal está dizendo que é inconstitucional, mas não, eu vou esclarecer aqui, eu vou dar uma lixadinha nela aqui, vou dar uma pintadinha aqui, vai ficar bonitinha, novinha, vai funcionar dessa vez. E aí, o STF, que é um tribunal muito mais político do que o primeiro e segura instância, quer ajudar o governo. afinal, lembra, o principal objetivo do governo é arrecadar dinheiro. O governo vive para arrecadar, esse é o objetivo do governo, arrecadar dinheiro. Então, o STF olha para ali e fala, não, espera aí, isso aqui é constitucional, isso aqui é constitucional. Então, decretou a constitucionalidade daquela lei. Só que, olha só qual é o problema. Aquelas empresas que tinham entrado com a ação, aquela ação é mais rápida. Então, ela já caminhou, inclusive, essas ações aqui nesse caso, elas chegaram até o STF. Por quê? O controle de constitucionalidade difuso é decidido por qualquer juiz, mas a outra parte pode recorrer. Então, o fisco recorria para a fase seguinte, recorria, recorria, chegava até o STF. E essas ações, inclusive o STF, na época, julgou que eram mesmo inconstitucionais. Então, ele deu ganho de causa para a empresa nessas ações. Transitou em julgado, não tem mais recurso. A empresa ganhou o direito de não pagar aquele imposto, porque o governo fez merda na hora de dizer qual era o imposto lá, fez alguma coisa estranha. Só que aí, depois, o governo chamou o STF para um canto, falou, olha só, estou perdendo dinheiro aqui, tem um monte de empresas entrando nesse negócio. Dá um jeito de dizer que isso é constitucional, senão a gente vai ficar sem dinheiro, não vou poder pagar aumento para o STF. Esse argumento é ótimo com os juízes. Aquele embargo auricular ali, olha só, vai ficar sem grana, vai pagar vocês. Aquela lagosta não vai poder mais ser lagosta do tipo tal, vai ter que ser lagosta um pouquinho menor. O vinho vai ter que dar uma caída aí no padrão, né? Então, isso convence o STF a decretar a constitucionalidade daquela lei. Então, aí o STF decreta a constitucionalidade no modelo abstrato, no modelo direto. Ele olha para a lei e fala, não, a lei é constitucional. A partir daí, o modelo difuso, os juízes não podem mais decidir que é inconstitucional. O STF já falou que é constitucional, então pronto, eles não podem mais decidir de outra forma. Só que, lembra, teve um monte de processos pela via difusa que já tiveram a inconstitucionalidade reconhecida, em trânsito e julgado, inclusive pelo próprio STF. Ou seja, literalmente o STF mudou de ideia. É, exatamente isso. E essas empresas, como é que ficam, né? Essas empresas, o fisco quer cobrar porque ele fala, não, peraí, isso aí era inconstitucional antes. Agora não é mais, porque o TSE falou que é constitucional. E aí, entrou com ação contra essas empresas, então são essas ações que eles estavam recorrendo. E ficou esse negócio circulando durante muito tempo, anos e anos, décadas e décadas. E agora que o STF tomou a decisão de que, olha só, lembra aquela minha primeira decisão? Eu decidi, mas não decidi muito. Então eu decidi depois. Então mudou, então esquece o que eu falei e eu estou falando de novo outra coisa. Isso daí viola o trânsito em julgado. É lógico, ou seja, é como se uma ação deixasse de ter um fim. Nunca mais tem fim em ação no Brasil agora, pelo menos na área tributária. Sempre o STF pode depois mudar de ideia e fazer você pagar todos os impostos, desde lá de trás, mesmo que você ganhou tudo, que você fez tudo direitinho, coisa e tal. Não importa, o TSE mudou de ideia, o STF mudou de ideia e agora você tem que pagar todo esse passivo tributário. Isso vai ser um problema, tá? Tem muita empresa aí que vai estar enrolada porque vai ter que pagar uma baba para o governo e imposto. E aí, o que vai acontecer agora? Agora, o Fisco, uma vez que foi feita essa decisão, ainda havia outra expectativa. Havia expectativa do pessoal das empresas que o STF... Caramba, por que eu estou com o TSE na cabeça, né? Mas o STF decretasse realmente que ele pode mudar isso daí, que uma vez que ele decrete a constitucionalidade de uma lei, isso passaria a valer a partir dali, mas que ele fizesse a chamada modulação temporal. O que é modulação temporal? O STF toma uma decisão, que é uma decisão muito crítica, que envolve muita gente. E aí ele fala assim, olha só, gente, eu sei, eu estou tomando uma decisão diferente agora, eu mudei a regra do jogo. Então, vamos fazer o seguinte? Para trás, vamos esquecer isso daqui. Não vamos para trásmente, não. Só daqui para frente que vai valer essa decisão. Ou alguma coisa assim. Ou vai valer a partir de dois anos para trás, para cá. Ou vai valer daqui a dois anos que vai começar a valer. Isso chama-se modulação temporal. Ele pode fazer isso porque, na verdade, é um interesse público, para não ficar uma pedrada de uma vez só. E havia expectativa que pelo menos isso eles fizessem. Pelo menos que eles decidiriam a favor do Estado. Lógico que eles decidiriam qual é o objetivo do Estado. O objetivo do Estado é arrecadar. Então está na cara que eles iriam decidir a favor do Estado de quebrar a coisa julgada. Só que eles esperavam que, no mínimo, tivesse alguma modulação temporal. Sei lá, dos últimos cinco anos para cá. Ou alguma coisa assim. Não, não modularam nada. Isso vale... Se alguém deixou de pagar a coisa em 1975, vai ter que pagar agora porque eles mudaram de ideia. E vai ter que pagar com juros, correção, multa e não sei o que lá e não sei mais o que. Criou-se um problema enorme no mercado. Um monte de empresa agora vai ter uma bolada para pagar de imposto para o governo que não estava previsto nos seus orçamentos. Isso daí ajuda o Lula. Ajuda muito o Lula. Porque vai ter que pagar agora. Vai entrar essa grana toda agora. Vai dar um superávit enorme. Agora, é lógico. Por outro lado, isso significa que essas empresas vão ficar na merda. De qualquer forma, o que provavelmente o fisco vai fazer? Vai tentar acordo. Tentar acordo de pagar parcelado, alguma coisa assim. Para não quebrar as empresas também. Porque quebrar as empresas não interessa a ninguém. Ainda assim, isso vai dar uma ajuda enorme para o Lula. Vai ter superávit aqui. Porque é tanta empresa que vai ter que pagar imposto do passado aqui. E vai criar mais uma insegurança jurídica no Brasil. O pessoal já brincava. Era o Roberto Campos. O avô do Roberto Campos Neto, que hoje é diretor do Banco Central do Brasil. Presidente do Banco Central. Que falava que no Brasil até o passado é uma surpresa. O presente e o futuro, ninguém sabe o que está acontecendo. Até o passado surpreende de vez em quando. Você não tem como saber. É um caso desse. Está todo mundo reclamando. Falando de insegurança jurídica. De absurdo. Supremo decreta caos com o fim do trânsito em julgado de casos tributários. Os advogados estão realmente... Vai causar muita insegurança jurídica. O principal problema é esse. Ou seja, tudo bem. Vai ajudar o coleguinha deles, o Lula. Eles querem muito ajudar o Lula. Então vai dar dinheiro para o Lula. Beleza. Ótimo. Vai deixar muita empresa em situação ruim. E pior. As empresas que estão pensando em vir para o Brasil. Que estão pensando em fazer alguma coisa por aqui. Vão olhar para essa lambança deste tamanho do STF. Vão pensar. Pô, quer saber? Na Argentina está menos arriscado. E qual o ponto de vista libertário disso? Eu já falei para vocês. Vocês já sabem. Bom, primeira coisa. Imposto é roubo. Então isso aqui nem existiria num mundo libertário de verdade. Porque não faz sentido. Segundo que justiça estatal não é justiça. É o que eu falo para vocês. A única possibilidade de haver justiça de fato, no sentido literal da palavra, justiça, é se for privada. Não há como haver justiça com o governo. Se é estatal, não é justiça. É um arremedo de justiça em que o governo finge que toma decisões de forma justa, de forma equânime, sem olhar para os dois lados. Ele pode até fazer isso quando ele está julgando o caso do seu João com a Dona Maria. Mas quando é o Estado versus alguma coisa, meu amigo, não tem essa não. Ah, não. Mas o juiz tem a isenção? Ele tem a liberdade? A prerrogativa de controle? Ele pode tomar decisão contra o Estado e coisa e tal? É, meu amigo, pode. Mas quando chega no STF, meu amigo, é tudo política. É tudo decisão a favor do Estado, no final das contas. A única forma de haver justiça é justiça fora do Estado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.